Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Prontas para mais um vídeo? Então, vamos lá! Hoje, vamos fazer a pintura desse cachorrinho, tá? Talvez o vídeo terá que ser em várias partes, ou talvez em um só. Então, vamos dar início ao fundo da pintura. Para quem está a primeira vez aqui, esse daqui é uma pintura em tecido. Aqui é uma toalha de lavabo que tem um espaço próprio para a pintura, tá? Aí, como que a gente faz para passar o risco? Tira o risco em um papel, né? Um papel geralmente vegetal ou manteiga. Aí, você vai tirar o risco. Vai pegar esse papel, vamos fazer um exemplo. Vai colocar aqui, e vai pôr debaixo do papel um carbono. Aí, você prende com uma fita crepe, para o papel não ficar se mexendo, seu risco não ficar torto. E aí, você vai contornando todo o desenho. De preferência, com uma caneta sem carga, tá? Para ficar um risco bem fininho. Feito isso, você tira com delicadeza o seu papel e vai estar pronto o seu risco, tá? E eu gosto de iniciar as pinturas sempre pelo fundo, né? Que seria um cenário que vamos fazer aqui. Então, eu vou fazer o céuzinho. Então, começo com um pituá, número zero, um pouco de diluente e o azul soft da Acrilex. E aí, vamos com movimentos circulares. Esse, como é uma toalhinha de lavabo, geralmente a gente ainda vai colocar o nome da criança, né? Não precisa expandir o fundo. Aí, o que eu faço? Descarrego toda a tinta aqui no tecido. Até eu ver que não tá saindo mais nada. Então, tá? E aí, o que eu venho? Ponho só diluente no meu pincel, venho aqui na bordinha, movimento circular, para deixar bem esfumado as laterais desse cenário, desse céu, para não ficar aquela coisa manchada. Porque se eu não ficar isso, vai ficar tudo marcado, como se estivesse ali o final e sem terminar. Então, eu gosto de fazer isso. A toalha, eu sempre fixo na madeira, ou num MDF, né? Com a cola pano. Opa, desculpa. Cola permanente da Acrilex. Que é essa daqui, ó. Eu passo um pouquinho, espalho, espalho bem, e deixo mais ou menos uma meia hora secando antes de colocar o tecido, tá? Então, nós vamos fazer esse procedimento ao redor do risco. E aí, eu já peço a gentileza para vocês curtirem esse vídeo, compartilhar. Para esse vídeo estar alcançando mais pessoas, ajudando mais pessoas a estar pintando. Porque pintar é uma terapia, gente. E tem aí muitas pessoas precisando e que ainda não conhecem, né? A nossa terapia. Feito isso, com o mesmo pincel, eu não vou lavar. Eu vou já dar uma base no chão com o verde, desculpa, com erva doce. Se você não tiver o erva doce, pode estar utilizando verde soft, tá? Ó, aqui, subo um pouquinho aqui, que ali faltou um pouquinho de azul, já vou pegar. Aqui, ó, quando chega perto do azul, eu subo um pouquinho para dar uma mesclada entre as duas cores. Continuo com o movimento circular. E vocês viram, né? Como eu estava com o azul claro, não interferiu aqui na cor do verde. Vou pegar um pouquinho do azul, que faltou aqui, ó, esse pedacinho. E sempre o pincelzinho pituar, porque ele ajuda a espalhar bem a tinta. Continuamos aqui o outro lado. As vezes, pessoal, não tem jeito, a mão fica na frente. Por mais que a gente não queira, mas vocês podem até, às vezes, estar tentando filmar em casa, e vão ver que, às vezes, é inevitável. E ficar a mão atrapalhando aí um pouquinho, tá? Porque a gente tenta deixar a câmera mais próxima possível para fazer a gravação, e às vezes, acontece de a mão ficar aí na frente, tá? Prontinho, terminamos a nossa... O fundo, né? A base do fundo. Aí, agora, a gente vai dar início à pintura do nosso cachorrinho. Ou cachorrinho, porque depois eu talvez vou colocar um laço nela. E aí, a gente vai começar pelo focinho dela, tá? Eu vou começar com o branco. Venho com o branco. Movimentos circulares. Vou subir aqui um pouquinho, ó. Esse barulhinho que vocês estão ouvindo, é tipo uma máquina funcionando. É meu ventilador, tá? Talvez, na hora que esteja muda, vocês vão escutar. Então, aqui, a parte do focinho, eu passo aqui um pouquinho na boca. Tô com o pincel Condor, referência 421, número 4. Geralmente, a maioria das pinturas que eu faço é sempre com esse pincel. A próxima cor que eu vou usar é um amarelo pele, ou um amarelo pêssego misturado com o branco. E vai ficar uma cor clarinha, ó. Aí, eu ponho aqui e desço um pouquinho pra fazer a mescla. Por que eu tô usando esse tom? Porque aqui em cima eu já vou entrar um pouco com o amarelo pele. Então, eu preciso fazer essa mescla, né? Essa transição de cores. Aqui, ó, um pouquinho. Aqui também um pouquinho. Próximo aqui, ó, que geralmente, como é a boquinha, os pelos ficam mais escurinhos, né? Então, você já vem, coloca essa cor. E já deixa também aqui, ó, ao redor do focinho. Sempre tinta, ó, o cantinho do pincel pra fazer essas partes assim, ó. Tá bom? Feito isso, a próxima cor. Amarelo pele. Onde a gente terminou aqui, ó. Movimento circular. Cobre o risco. Levei a tinta um pouco pra um lado e tô levando pro outro. Até descarregar toda a tinta que está no pincel. Tá? Agora, o próximo tom... Vai ser um pouco do caramelo. Pega de pouquinho em pouquinho, o cantinho do pincel novamente. E a gente faz esse zigue-zague na horizontal. Descarreguei, volto. Ok? Mesma coisa aqui, esse cantinho. A minha tinta, ela está bem dissolvida com amarelo... Desculpa, com diluente, tá? Pra ficar essa tinta bem maleável. Se a sua tinta tiver um pouquinho dura, mistura no seu pratinho um pouquinho da tinta com diluente. Por quê? A gente tá trabalhando aqui com mesclas. A tinta precisa estar bem maleável. E o fundo tem que tá úmido. Então, de vez em quando, eu vou pegando um pouco de diluente que tá no meu pratinho. Aqui, ó... Eu desço um pouco com o amarelo pele. Que eu vou pintar aqui a parte interna do olho. Vou até aqui, mais ou menos. Interna não, desculpa. Ao redor aqui, essa parte do rosto, ao redor do olho. Aqui eu ponho o amarelo pele misturado com o branco. Mesclo. Cantinho aqui, vou pôr um pouquinho do caramelo. Nesse outro cantinho também. E espalho bem. Vou descer aqui com o caramelo. Mesclo com esse amarelo pele que está aqui. Faça essa sombra, ó. E volto aqui com o amarelo pele. Aí, eu vou deixar esse cantinho aqui sem tinta. Onde eu vou colocar o caramelo. Desculpa, cerâmica. Eita, que hoje eu tô... O tic-tac tá... Travando, hein? E trocando as cores. Subo um pouquinho com a cerâmica. Até chegar lá no olho, ó. E olha que mescla bonita que vai ficando, né? Aí, eu vou pegar um pouco de cerâmica, o cantinho do pincel. E tá marcando essa parte aqui. Certo? Aí, aqui, eu vou pegar um pouquinho de branco. E dar uma iluminada. Uma sujeirinha de amarelo pele com caramelo. E venho aqui, faço esse risquinho aqui no meio. E esfumo. Tá bom? Acentua aqui a sombra. E agora, vamos começar a orelhinha dele. Amarelo pele. Aí, aqui tem essa divisão, certo? Aqui, a gente vai entrar com amarelo pele e branco. Gente, às vezes eu tô trocando nome, é amarelo pêssego agora, tá? Que é o antigo amarelo pele. Então, por isso, tantos anos usando... Nessa forma, aí tem hora que eu esqueço, tá bom? E aqui, eu já vou entrar com o caramelo, ó. Zigue-zague. Quando eu tenho a transição aqui de cor. E aí E aí Agora, esse outro barulho, gente, é reforçado. A calma do vizinho, tá? Infelizmente, são coisas que não dá pra gente prever, né? O dia que o vizinho vai fazer barulho. E aí, você tá no meio do vídeo, não dá pra parar, né? Então, bora lá continuar. Eu sei que é ruim, né? Porque atrapalha, mas parar a aula agora na metade, vai ficar complicado. Aí, aqui, ó, esse espaço que eu deixei, eu vou entrar com cerâmica. Tem uma menininha que eu postei o risco, é uma menininha, tipo, agachadinha com a mãozinha na orelha do cachorro. O mesmo estilo que eu tô aqui ensinando, é da forma que eu pintei ele lá também, tá? Aí, agora, a gente põe um pouco de cerâmica, assim, ó, a cantinha do pincel. E faz uns traços acompanhando o formato da orelha, tá? E deixa assim. Aí, aqui, tem mais um pedaço do corpinho. Começo aqui com o amarelo pele. E já preencho com caramelo. Misturou tudo, orelha, tudo, calma. Não tem problema, a gente já vai solucionar isso aí. E assim mesmo. Mais amarelo pele. Lavo o meu pincel. Pego o amarelo pele. E, ó, venho nas pontinhas da orelha com o amarelo pele e subo. Eu faço aqui, ó, duas ondinhas pra esse lado. lado, certo? E as outras, o lado ao contrário. Depois, a gente vai clarear mais, tá? E é só pra deixar já essa separação. Vem aqui, ó. Vem aqui, ilumina um pouco mais. com o amarelo pele. E aí, ó, vou passar na pontinha o caramelo e fazer uma mescla. E entrar um pouquinho aqui de caramelo nessa parte. Vou acertar aqui que eu achei que ficou meio que tortinho. feministinho. Amarelo pele novamente. E vamos iniciar o rabinho dele. Agora, vem com caramelo. E puxando a tinta, tá? Como se fosse aquele outro zigue-zague lá, lembra? Um pouquinho de cerâmica aqui. E aqui, ó, eu vou entrar com cerâmica. Bem rente o risco, ó. Já vou apagando esse risco. Desço até aqui com cerâmica. E aí, mescla com caramelo. Amarelo pele. Mesclando. Amarelo pele. Debaixo do focinho, caramelo. Essa parte aqui, ó, ela vem até aqui, mais ou menos. Tem isso aqui da boca. Vem com cerâmica pra dar profundidade ali. Mais amarelo pele. E terminamos com caramelo. Então, a ordem é... Amarelo pele, caramelo, cerâmica. E para a luz, o amarelo pele com branco. Amarelo pele aqui também, ó. Aí, o que acontece? Teve uma hora aqui que eu parei e secou essa parte ali. Aí, eu venho com o caramelo, ó. E já arrumo. Por isso que a gente tem que tá com bastante de loente. Faço a sombrinha aqui da pata. E aqui, a sapata, a mesma coisa da outra, tá bom? Amarelo pele com caramelo. Então, esse vídeo eu vou parar por aqui, pra ele não ficar muito extenso. Extenso, não extenso. E a gente volta no outro, na outra aula, né? Pra tá fazendo demais partes, tá bom? Deixa eu só arrumar aqui, pra vocês verem. Aqui, ó. Vou aumentar essa luz. Então, é isso aí, pessoal. Até a nossa próxima aula. Beijinhos. Fiquem com Deus.